Vamos lá então para aquelas notícias rapidinhas no nosso giro de informações da região, que tem um oferecimento de um time VIP de parceiros. No Benate Móveis, as cozinhas moduladas têm entrega rápida de até 15 dias. Titico despachante, o licenciamento sai na hora e é em até 12 vezes. Você sabia que a Scute é a maior proteção veicular do sul do Brasil? Fale com a turma! Tiúco Imóveis, esta é a sua imobiliária em Tijucas há 13 anos. Vamos lá! Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas na noite de ontem, após moradores acabarem vendo fumaça se assustarem e chamando então a guarnição. Mas quando os bombeiros chegaram, foi confirmado que não havia chamas e se tratava apenas de uma dedetização do ambiente. Olha, amanhã é dia do mutirão da limpeza na praia de Itapema. E quem quiser fazer parte desta ação, que vai acontecer ali na orla da meia-praia, basta chegar na rua 305 às 9 horas da manhã. Se você gosta de jogar sinuca, então olha ou preste atenção, porque estão abertas as inscrições para o Campeonato Municipal lá na cidade de Nova Trento. E as modalidades são individual e também dupla. Os interessados devem comparecer no Ginásio de Esportes Inácio Giuliani e realizar então a sua inscrição. Vamos com aquela dica especial para o final de semana? Projeto Som e Sol estará neste domingo em Tijucas, no Casarão Galote, das 10 às 20 horas. E a programação tá pra lá de especial. Você não pode perder. Programe-se e vá com toda a sua família. Você assistiu, então, o nosso giro de notícias desta sexta-feira. E a gente volta na Segundona, no oferecimento de Tiuco Imóveis, Escute Proteção Veicular, Titico Despachante e Benatimóveis. A gente se vê! A gente volta na Segundona, 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 na Segund